A ideia de pertencer, tão remota quanto a humanidade. Separadas por culturas e bandeiras, as religiões canalizam a manifestação da existência em cada um de nós. Mística e intrigante é a experiência do sagrado na profundidade e totalidade do ser humano. A religião nunca deixou de ser assunto. Em Retratos, você vai conhecer as várias ramificações ou mesmo as separações entre as religiões. E no programa de hoje, uma visita a diferentes lugares de demonstração de fé. Em um país de tão grandes dimensões, confrontamos a diversidade e a união de um povo em torno de sua crença. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim. Nós não somos iguais, mas nós caminhamos juntos na mesma direção. Festa do Divino Espírito Santo Hoje, a festa está presente em praticamente todas as regiões do Brasil. Apresentando características distintas em cada local, mas mantendo em comum elementos como a coroação dos imperadores e a distribuição de comida. E você sabe qual é a origem da Festa do Divino? Vem, 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 Espírito Santo Vinda de Portugal, chegou ao Vale do Paraíba no período colonial e teve origem na promessa de Dona Isabel de Aragão em 1320. A imperatriz teria prometido peregrinar com a coroa do império e uma pomba no alto dessa coroa, arrecadando donativos em benefício da população pobre. Caso seu esposo, o imperador Dom Diniz, fizesse as pazes com seu filho Dom Afonso, evitando assim um confronto armado. Viva o Espírito Santo de Deus! Viva! Viva a nossa carota! Viva! E a nossa viagem continua. Tropeiros, cavaleiros e viajantes povoaram a história dos caminhos da Estrada Real, que ligava Minas Gerais ao Vale do Paraíba e ao Porto de Paraty, nos séculos XVIII e XIX. Neste antigo trajeto, encontramos a Gruta da Gratidão em Guaratinguetá, São Paulo. Um atraente roteiro de cultura, aventura e, sobretudo, um caminho de fé. A gente chama esse caminho de abençoado por quê? Porque em 1717, o Conde Assumar, passando aqui em Guaratinguetá, caminho de ouro preto, para assumir o governo de Minas, foi acolhido pela cidade e, no desejo dele comer peixe, três pescadores foram fazer a pesca para ir para o banquete dele. Foi quando houve um encontro com a imagem de Nossa Senhora. E uma dessas caminhadas de peregrino para essa rota, eu acolhi aqui um peregrino que me pediu água e eu trouxe ele aqui para beber direto da fonte. Foi quando ele batizou o lugar com o Cru da Gratidão. Basílica de Nossa Senhora Aparecida O segundo maior templo católico do mundo, é também o principal destino dos Romeiros no Brasil. Em dimensões, é menor apenas que a Basílica de São Pedro no Vaticano. O projeto arquitetônico de Benedito Calixto Filho foi aprovado e reconhecido como brilhante pela Comissão Examinadora do Vaticano. E este também foi um dos lugares escolhidos pelo Papa Francisco para sua primeira visita ao nosso país. Cerca de 200 mil fiéis enfrentaram frio e chuva para acompanhar a visita do pontífice. A demonstração de fé muitas vezes acontece fora de um templo ou local específico e vai de encontro ao povo, concretizando o sentido de a palavra e o pão. Um país como o nosso, como o Brasil, ele é um país onde o Espiritismo teve uma força muito grande, não muito pelo lado científico, como foi na Europa, mas pelo lado da caridade e o lado da assistência. E ele se mistura um pouco com a religiosidade. E isso foi crescendo, crescendo muito pelo próprio espírito do brasileiro de ajuda ao próximo, de caridade. Então, isso é o que transformou o Espiritismo numa base tão forte para um país como o nosso. Ajuda bastante, principalmente agora, que o meu esposo ficou desempregado. E agora está me ajudando bastante mesmo. Os conceitos da doutrina espírita são baseados em religião, filosofia e ciência. Ela procura unir as três e trazer algum tipo de conhecimento para as pessoas poderem se identificando, ter um entendimento melhor das coisas que acontecem com a gente aqui. Tendas e terreiros, locais simples e que atraem um grande número de pessoas. Não se pode negar que a Umbanda nasceu da mistura de diversas crenças. A cultura africana, somada aos costumes indígenas, além do sincretismo católico. Mas entende-se que, respeitando as suas influências, a religião de Umbanda é genuinamente brasileira. Pretos velhos e orixás pregam a existência pacífica e o respeito ao ser humano, à natureza e a Deus. Você encontra também a diversidade religiosa de retratos nas principais redes sociais. Conheça, divulgue, participe. Olhar para a diversidade religiosa no Brasil, sua história e mitos nos faz refletir. Um retrato do que somos, espelhado na crença que nos conduz e permite aprimorar nossa existência. Independente do lugar, percebemos que a fé começa a ser praticada dentro de nós mesmos. Esse é o Retratos e eu espero você no nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho